Que hoje parece uma coisa tão absurda, tão absurda, imaginar que houve tempo em que as mulheres não votavam. Houve tempo em que as mulheres não votavam. Senador Oswaldo Sobrinho, houve tempo em que os analfabetos não podiam votar. E hoje, se a gente reflete sobre isso, olha pra trás, mas como pode algo? Isso era a manifestação de um determinado período histórico e que a sociedade brasileira, com sua evolução, virou essa página. E eu tenho convicção que no futuro, os exteriores se surpreenderão de que houve um tempo que o voto no parlamento brasileiro era secreto. Não. Nós estamos no período da tecnologia, da comunicação e informação. A palavra é transparência. E foi dito aqui, o Congresso Nacional foi responsável pela ampliação da transparência nos outros poderes. Ele não poderia, depois de aprovar a lei da transparência de alteria do senador Capiberib, da lei de acesso à informação, da comissão da verdade, que expõe a verdade e as informações públicas pra qualquer cidadão, depois de ter feito isso, votar secretamente, senador Oswaldo Sobrinho. Quando nós temos o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que vota, julga, televisionado ao vivo pela televisão. Porque o poder legislativo, que é o poder mais próximo da população, continuaria decidindo, escondido no voto secreto. E a luta continua, senador Paulo Paim. A luta continua no sentido...